Bom dia, Ronaldo, Cristiano Ronaldo está novamente nas bocas do mundo. Marcou ontem um grande golo em Turim, frente às Juventus. O Real Madrid venceu por 3-0 neste jogo da Liga dos Campeões e o Madeirense assinou dois golos, um deles uma verdadeira obra de arte que deixou completamente rendido todo o público que estava no estádio, inclusivamente os italianos. Por cá, na Madeira, continua um dos grandes temas da semana, das últimas semanas, aliás, a taxa turística que o Funchal quer implementar até o final do ano. A taxa poderá render 5 milhões de euros para os cofres da autarquia. Ontem, Paulo Cafofo reuniu com a ACIF, com a Associação de Promoção da Madeira e outros parceiros que ainda têm algumas reservas quanto à implementação desta taxa. No resto da ilha, o Porto Menino e a Calheta também estudam uma forma de captar mais receitas para as suas autarquias. Os restantes presentes de Câmara rejeitam por completo a criação de um novo imposto local. Fique bem.